Boa tarde, estamos aqui nessa jornada. Estou falando portamente. E a Carla desse momento vai falar com o seu bem. Espera aí que... Calçada, poeta. Quem... quem... Escuta, 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 escuta e a conversa. Estou falando portamente e a Carla desse momento vai falar com o seu bem. Espera aí que... Calma, calma, calma. Não, não sei o que é nada. A Carla agora está em uma casamento e vamos ouvir a conversa. Vamos ouvir a conversa. Estão ouvindo? Está sem? Está quieta. E hoje nós vamos ver o jogo de calçada goelho. Vamos ver o comboio. Vamos ver o jogo de futebol dos Mandela. Está bem? Espera aí, está bem. Nós vamos ver o jogo de calçada goelho. Quem iria ganhar hoje? Calçada goelho. 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 Se quiserem, eu sigo agora. Ok, vamos encerrar-me na roça de borreja. E muito obrigada. E depois logo dizemos quando ficará o jogo. Olha uma coisa! Liga! Não sei! Eu estou agora aqui!